Muitas vezes nós ficamos ansiosos, querendo que as coisas se resolvam, que os maus paguem por sua maldade, que a justiça verdadeira impere, mas no mundo de pecados, no mundo de teatro, isso acaba sendo difícil e demorado. Cabe a nós que buscamos ser bons, queremos a honestidade, queremos os preceitos verdadeiros, os preceitos bíblicos, temos paciência e uma hora a coisa muda. Bom, o mundo hoje está numa transição ideológica e aqueles que por muito tempo tripudiaram, fizeram tanta maldade, tanta tirania, está chegando a hora da colheita deles. Porque se tem uma lei que não falha nesse mundo, que foi Deus que deixou, é a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Plantou bondade, coisas boas? Pode ter certeza que Deus vai olhar por você e você vai colher coisas boas. Agora, ai dos maus, porque os seus frutos são podres. Eu quero que você fique nesse vídeo até o final. Na França hoje, nós vimos já algo que será para o mundo, a transição ideológica da esquerda para a direita. Isso já começou. E tem muito assunto que ficou num passado distante e num passado recente que ainda não foi resolvido. Guardem tudo, porque os tiranos, eles sim, nós veremos ainda sentados na cadeira dos réus. Nós veremos isso, tá certo? O tempo está chegando. Bom, Marine Le Pen com seu partido teve uma vitória, uma grande vitória e a mídia está chamando que Macron está sendo aniquilado. Veja, França e Estados Unidos, eles emanam para o mundo essas questões políticas e conduzem o mundo, de certa forma, sim, para esses ventos. Para que lado vai? A influência é muito forte. Então, na França, na União Europeia, já está acontecendo essa transição forte para a direita, buscando os valores conservadores. Nos Estados Unidos, nós estamos vendo a mesma coisa acontecer e o outro lado está desesperado tentando ver o que é que vai fazer para poder derrotar Donald Trump, que agora vem com um programa de um governo cristão na sua essência. Então, isso, você pode ter certeza que vai trazer muitos frutos bons, sim, porque aqueles anseios nossos de justiça, de os tiranos pagarem pelo que estão fazendo e o que fizeram, está chegando o tempo. Lá em Salmos 37, 7, 9, diz assim, Então, essa é a promessa de Deus que, por mais que neste mundo nós vejamos tanta maldade, e principalmente nos últimos tempos, né, gente, emanando tanto da política. Por isso que eu não separo, não, a palavra de Deus da política, porque é ela que influencia, né, a política, o mundo, e conduz aí para os caminhos que estamos vendo. Então, nós ansiamos tanto por justiça, por tantas coisas, mas nos últimos tempos, você pode ver, tudo sendo destruído, né, só que agora começa uma transição, e essa transição vai cobrar com juros, né, e correção. Então, tenhamos paciência, muito paciência, só que a correção final é a de Deus, e a palavra de Deus está ali. Então, por mais que seja difícil, etc, continue sendo bom. Tenha paciência, seja forte, pé firme, eu sei que o Brasil não está nada fácil, está difícil, nós estamos vendo tudo ser destruído, mas tenha paciência, paciência no Senhor, porque Ele que vai dar, lá no final também, né, esse é o principal, a resolução final, e nós passaremos por várias etapas, mas nós veremos, antes do Senhor chegar, sim, nós veremos, esses, muitos desses maus sentarem na cadeirinha do réu, e vão pagar na justiça dos homens pelo que fizeram. Bom, só um recado rápido antes de a gente partir aqui, vocês sabem aí que eu estou viajando o mundo, vários países já passamos, já são 12 países, e muitas pessoas perguntam como é que eu faço isso, você pode ver que o dólar disparou no Brasil, até isso, né, 5,60, gente, isso mesmo. Eu quero te ensinar como é que você pode trabalhar da sua casa, usando o seu smartphone, seu notebook, ou de qualquer lugar do mundo como eu, e ganhar em dólar. Você pode ganhar em real também, que eu te ensino lá, mas também, no momento de crise como esse, você usar ao teu favor. Então, clica no primeiro link na descrição, que você vai falar comigo lá no WhatsApp, e eu já vou começar a te ensinar, tá bom? Macron praticamente aniquilado, declara Marine Le Pen. Marine Le Pen declarou que seu partido, o Rally Nacional, havia praticamente eliminado Macron depois que as pesquisas de boca diurna, sugerindo que o partido havia vencido o primeiro turno das eleições francesas, e venceu. O RN derrotou a aliança centrista de Macron, segundo pesquisas de boca diurna, aumentando a perspectiva de um governo anti-imigração e anti-bruxelas em Paris. Por que anti-bruxelas? Essa questão da União Europeia, né? Da Ursula von der Leyen também, né? Que tem feito todo o trabalho ali, globalista, para a União Europeia. E a França, se você andar nas ruas da França, eu já vi muitos vídeos sobre isso. Recentemente eu andei nas ruas de Roma, e ali, por exemplo, nas ruas de Roma, eu vi. Eu vi essa questão do multiculturalismo e tudo isso. Nas ruas da França dizem que está pior, e nos vídeos que nós vemos sim, é por causa da ilegalidade. Então o que nós defendemos? Legal, por meio da lei. Imigração, por meio da lei. Simples. Ninguém é contra a imigração, mas por meio da lei. Só que a questão da imigração ilegal, ela vem sendo usada por vários tipos de grupos, com tráfico humano e colocando um monte de pessoas dentro dessas nações. E isso os franceses cansaram. E é por isso que a direita está vencendo e aniquilando o partido de Macron. Porque Macron é um dos grandes responsáveis pela destruição da França em vários sentidos econômicos, tanta coisa, e até mesmo em países da União Europeia, com a força que a França tem. O partido do líder nacionalista obteve 34,5% dos votos, enquanto a nova frente popular de esquerda ficou em segundo lugar com 28,5%. A coalizão Together de Macron ficou em terceiro. Gente, o Macron está acabado com 22%. Ele não conseguiu ficar nem em segundo, tá? Falando após a divulgação dos resultados da pesquisa, Le Pen disse que busca uma maioria absoluta no segundo turno da votação no próximo domingo. Ela disse, A democracia falou e os franceses colocaram o partido dela e seus aliados no topo, praticamente eliminando o campo de Macron. A primeira volta, o primeiro turno da votação, registrou a maior participação numa votação parlamentar em quase quatro décadas, no que foi considerado um referendo sobre a liderança de Macron. Ou seja, as pessoas agora disseram, Tchau, Macron, não querendo mais você. Mas com a França a ter um sistema de duas voltas, de dois turnos, os resultados finais só ficarão claros no próximo domingo. Então, domingo que vem tem o segundo turno. E Macron está com a carinha. E Macron, a tua hora chegou. A tua hora chegou, Macronzinho. Andando de mãozinha lá dada com Lula, comprando o Brasil. Vocês viram aquilo lá? Aquilo é esquema, viu, gente? Para poder abocanhar o Brasil. Extrema-direita vence, né? Extrema-direita. E o Macron não é nada extremo, né? O que ele é? Extrema-direita vence primeiro turno das eleições parlamentares francesas. Em golpe para Macron. Então, já repercute demais. Eu mostrei para vocês o Telegrafo. Agora a CNN. E também tem aqui a própria BBC falando sobre a França, né? Eles já dizem na manchete deles aqui assim, ó. Extrema-direita francesa obtém grandes ganhos no primeiro turno das eleições parlamentares. Aí o que a esquerda fez? O que ela faz, né? Aí é sempre. Eles que sempre foram os antidemocráticos, né? E aí apelidaram os outros. Começaram a queimar tudo. Começaram a atacar lugares. Começaram a atacar fogo, né? É assim. Sempre assim. Então, é assim. Quando eles ganham, você tem que aceitar. Aceita. Não duvide de nada. Cale a boca. Porque é a democracia. Eles perdem. Aí eles fazem isso, ó. Ó lá. Vídeos da França, ó. Tacam fogos. Queimam. Quebram tudo. E é assim. E invadem, né? Invadem congresso. Inclusive no Brasil. Quantas vezes a esquerda invadiu o congresso? E nunca foi taxado de antidemocrático. Nunca teve um inquérito. Nunca foram presos, né? Eu lembro até de índio que participou de ato e deu flechada no policial do congresso. E não aconteceu nada. Cadê? Aqui nós vemos, né? O partido deles comemorando. Da Le Pen, né? Então, tem muita... Aqui, ó. Esse é um vídeo das próprias lojas. Antes já dos resultados. É... Colocando tapume. Fechando, né? Bloqueando totalmente. Para não ser quebrado. Olha lá. Por quê? Porque a esquerda já estava mostrando que ia perder. E que eles iam partir para a quebradeira. Como eles sempre fazem, né? Então, já tem vídeos nesse sentido, já. Olha lá. De corre-corre. E quebra-quebra. Porque não aceitam. Simplesmente não aceitam serem derrotados. Agradeço aos eleitores do meu círculo eleitoral. E a Le Pen, ela publicou, né? Olha lá. Viva a República e viva a França, né? Então, ela vem ganhando força. Assim como aconteceu na Itália, né? Com a Georgia Meloni, que ganhou força, venceu. Agora, a Le Pen, cada vez mais, vai dando passos largos a ser a próxima presidente da França, né? No domingo, ao votar em nossos candidatos, você garantirá que o país encontre na unidade, na fraternidade e energia para se tornar um só. Meus queridos compatriotas, neste domingo, né? A esperança renasce no país. No dia 7 de julho, mobiliza-se. Aqui, ela pedindo lá os votos, né? Então, muita comemoração. Olha lá, as fotos, né? Que foram publicadas. Le Pen, provavelmente, sim, será a próxima presidente. Mas como que será, Renato? Olha, agora com essa vitória, eles querem o quê? Conseguir a maioria para controlar a Assembleia. Controlar. Vai conseguir colocar, vencendo tudo certinho no domingo, o primeiro-ministro. E aí, o Macron fica sem poder quase que nenhum. O Macron está sendo descartado. E vai restar o quê para ele? Aguentar o resto que ele tem ainda na frente da França. E aí, vinha outra eleição. Mas o que Le Pen quer é forçar ele até mesmo a sair de cena. Talvez renunciar, sair do cargo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas essa transição ideológica começou e os maus pagarão pelo que fizeram e que andam fazendo. Você pode ter certeza disso. Deixe a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações, tá bom? Que é muito importante aqui para a gente continuar trazendo o conteúdo para vocês, tá? E não deixe aí de clicar no primeiro link. Você que deseja fazer algo diferente ainda nesse 2024 para mudar a tua realidade, estou trazendo aqui a oportunidade que mudou a minha realidade e vem mudando a cada dia. É assim que hoje eu consigo viajar várias nações e continuar trabalhando e tendo uma renda em real e também em dólar. Ainda mais o dólar hoje em 5,60. Tá vendo, gente? Então, primeiro link, fala comigo no WhatsApp que eu já vou começar a te ensinar. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.